Olá, boa noite, Paulinho Carioca. Olá, boa noite a todos os internautas ligados na TV Ação. Continuando a falar do carnaval em Portugal. O nosso carnaval realiza-se aqui em pleno inverno, com temperaturas desagradáveis, às vezes a 3, 4 graus, porque se realiza exatamente na altura do carnaval oficial, as datas do carnaval oficiais. Continuando a falar das escolas portuguesas, desta vez temos os sócios da Mangueira, do carnaval de Ameirada, muitas vezes conhecido também por carnaval da Bairrada. É uma escola que foi fundada a 7 de dezembro de 1978. É uma das mais antigas e respeitadas escolas de samba do país, tendo nos últimos anos atingido até uma qualidade muito apreciada por todos os sambistas em Portugal. Com vocês, sócios da Mangueira, da Ameirada. Ameiradas. Ameirada. 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 O que é isso? 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 O que é isso?